Yo, Zalunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zal, muito bem-vindos ao nosso vídeo diário de notícias. Me perdoem se eu estiver meio desanimado hoje, porque é muito difícil gravar vídeo depois de receber uma notícia tão ruim quanto a que a gente recebeu hoje cedo. Caso você não tenha visto o vídeo que eu fiz sobre o que vai acontecer no YouTube, eu deixo aqui o i linkado pra você clicar aqui no cartão aqui em cima. É só clicar e dar uma olhada no vídeo. Eu vou estar explicando pra vocês o que está acontecendo. E basicamente, o YouTube agora vai desmonetizar o canal que tiver comentários ruins. Então, se vocês vierem aqui e falarem coisas racistas, xenofóbicas, discurso de ódio, eu vou estar perdendo completamente a monetização do meu canal. Não vou estar ganhando mais dinheiro com nada, nenhum vídeo. A diferença disso pra desmonetização do cifrão cortado é que aquela desmonetização ainda você recebe um pouco de môneis, né? Você fica 24 horas e já recebe normal. Então, não afeta tanto. Essa, por outro lado, você não tem como pedir, né? Pro YouTube revisar e você perde completamente a monetização. Você ganha zero dinheiros. Isso, com certeza, vai afetar todos os canais. Aqui, o laboratório mesmo, eu já tô cogitando tirar os comentários. Ainda não cheguei à conclusão sobre isso. De qualquer maneira, fica aí o Discord se vocês quiserem conversar comigo, se vocês quiserem conversar com outros alunitas. O Discord do laboratório é maravilhoso. A comunidade é muito boa. Eu sempre tô moderando lá, sempre tô tomando bastante cuidado, com bastante carinho também. É só clicar aí no primeiro link pra você tá entrando lá pra conversar com a gente. Anyways, vamos falar sobre as notícias de LOL de hoje. Chega de notícias de YouTube, chega de notícias tristes. A gente começa falando sobre o cosplay que o Sneaky fez da Luxe Elementarista. Ficou muito bom esse cosplay. Fala a verdade. Esse cosplay aí ficou melhor do que muito cosplay que eu vejo aqui no Brasil, serião. E a parte legal é que esses jogadores e streamers dos Estados Unidos têm costume de se vestir dos campeões. Eu acho que seria muito legal se os streamers brasileiros também tivessem esse mesmo costume, sabe? De jogar com cosplay, de fazer um cosplay interessante. Eu mesmo já até pensei, né? Em fazer um cosplay, sabe? Sei lá, algum dia de, sei lá, graga. Sei, brincadeira. Não, fazer um cosplay bem tosco mesmo só pra, sei lá, divertir o pessoal. Acho que isso seria engraçado. De qualquer maneira, né? Fica aí o cosplay pra você dar uma olhada aí. O que você achou desse cosplay? Ficou legal? E mais uma notícia triste, né, Clá? O jogador da PEN, ATX, não confundir ele com o AXT, porque o AXT é outra pessoa, foi preso. O ATX foi preso no Rio de Janeiro por tráfico de drogas. Essa notícia é muito triste porque é o primeiro jogador profissional brasileiro que eu vejo ser preso, né? E também porque o crime é uma coisa muito ruim, se você for ver, infelizmente. A parte complicada é que o ATX, ele jogou na PEN e ele conhecia o BRTT, os dois eram muito amigos. Inclusive, o BRTT gosta muito do ATX. O BRTT ficou muito triste com essa notícia. Ele fez algumas postagens falando que ele ficou bolado, que ele tá tiltado, que ele tá sem chão. E eu entendo o BRTT. Muitas pessoas estão criticando o BRTT, falando que o cara é bandido, tem que ser preso mesmo. E eu concordo se o cara faz erro, ele tem que ser punido pela sociedade. Mas vocês não podem criticar o BRTT por ter sentimentos pelo cara, né? Porque ele era um grande amigo do BRTT. E é aquilo, né? Às vezes você conhece a pessoa, mas você não sabe o que ela faz. Às vezes ela é uma pessoa maravilhosa com você, mas dentro de casa, no âmbito pessoal, você não sabe o que ela tá fazendo. Você não sabe quem ela é realmente. E é triste, é muito ruim você se frustrar. Isso é uma coisa muito pesada. E os meus sentimentos pro BRTT aí que tá passando por essa bad. Bom, vamos falar um pouco sobre o balanceamento do League of Legends. A Riot lançou aí grandes mudanças. Colocou lá no PBE. E eu vou deixar aqui o link na descrição pra você que quer saber todas as mudanças que rolaram. E tá em inglês, infelizmente. Mas eu acredito que dá pra você ter uma noção do que tá sendo modificado, né? As mais importantes que a gente pode ver. A Ari, elas estão voltando atrás aí no remake. Eles ainda não decidiram exatamente o que eles vão fazer. Aparentemente, eles vão tirar o reset das habilidades dela que tá no ultimate. Porque o ultimate da Ari, você ulta, pega um adversário e você vai resetando as outras habilidades dela. Isso é muito OP. Eles praticamente estão pensando em tirar isso e colocar outras coisas no W dela. Quem sabe o que vai acontecer com a Ari agora, né? Já foi quatro remakes, hein? Pra vocês terem noção. E a Kai'Sa vai estar sendo bem bufada na próxima atualização. A Kai'Sa vai ganhar 25 de alcance e base. Isso é muito bom porque um dos maiores problemas pra mim nessa campanha é o alcance dela, que é muito baixo. Com 525, ela fica 25 atrás da maior parte dos atiradores. Então, ela basicamente vai ser equivalente a todos os atiradores da rota inferior. E isso vai colocar ela muito de boa contra todos eles. A parte boa também que eles estão fazendo na Kai'Sa é que eles vão melhorar o E dela. Que, na minha opinião, é a pior habilidade dela. O E dela é uma habilidade muito frustrante. Você não pode atacar enquanto você tá com o E e, às vezes, você aperta o E no meio da teamfight, toma um hit a mais por causa que você não pôde atacar e acaba morrendo. E, acreditem, isso aconteceu muito comigo. Aconteceu tanto que eu fiquei traumatizado. Eu só uso o E da Kai'Sa.